Uma mulher foi presa em Juiz de Fora após a filha dela, que tem apenas oito meses de idade, ingerir cocaína. O caso foi registrado no bairro Santa Rita. A criança teve que ser levada às pressas para o hospital. Quem traz informações pra gente é o Cadu Lopes. Balança aí. Mais um caso chocante que a gente traz pro telespectador do Balanço Geral. Olha, segundo informações da Polícia Militar, essa menina, de apenas oito meses, tava em cima da cama, na casa onde mora com a mãe. E ela viu um negócio que chamou a atenção dela. A criança foi lá, inocente, abriu esse papel e engoliu. Só que não era doce, era cocaína. A mãe percebeu e desesperada chamou a avó paterna. E segundo a Polícia Militar, a criança foi encaminhada com urgência para o pronto atendimento da cidade de Juiz de Fora. A PM foi acionada lá no local, no pronto atendimento, foi até a casa e fez a prisão dessa mulher que foi encaminhada para a delegacia. A criança passou por um processo de desintoxicação e passa bem. Aí, de acordo com a PM, Tibel, o que aconteceu? A avó vai cuidar dessa menininha, porque o pai tá preso.